O impacto da União Europeia na minha vida foi tão grande e tão forte que faz parte de mim. Eu acho que nós não conseguimos sequer pensar ou ponderar o que é que seria a nossa vida se não fizéssemos parte da União Europeia. O que eu gostava ou o que eu ambicionava era que a Europa continuasse a ser um espaço de prosperidade e seguro para continuar a desenvolver os meus negócios. Aquilo que eu faço é investir em empresas e internacionalizar as empresas, fazer negócios de fora. E Portugal, com quem Portugal tem mais negócios é com o espaço europeu, com os países europeus os mais próximos e aqueles mais distantes, a Escandinávia, a Espanha, a Alemanha, a França. Por isso o que eu queria era um espaço de segurança e de liberdade económica para que eu e aqueles que estão comigo continuássemos a fazer negócios e a ser felizes.